é essa daqui? então vamos lá ver essa gravação aqui do Horizon Forbidden West 1080p o cara tá preso no passado o cara que fez essa gameplay? será que ele tá preso no passado? cara eu acho que o jogo vai ser muito parecido com o combate melhorado cara porque tipo assim o Horizon é o principal do jogo era a história dela né era quem era ela né da onde que ela veio isso era o maior maior mistério do jogo agora a gente sabe quem é a Rost né e será que o jogo vai ficar maneiro já se o maior o maior mistério é esse que que foi isso que ela fez meu deus aí é foda nossa senhora deixou um balãozinho do do Peniswise deixou um balãozinho do Peniswise cara ela explodiu aí ela caralho escroto isso né essa é uma das paradas que eu não vou usar se eu não uso né e aliás nada que tenha muito combo assim eu uso a esse aqui é finalização beleza ficou maneiro agora agora esse aí que tem combo ó ó pula dá o drop kick isso aí eu não vou usar aí pendura ali caralho chapeuzinho do zelda aí ela faz o negócio assim do pêniswise explodiu e ai ela faz o negócio do peniswise explode ah lá o negócio do zelda sei lá né ah tá maneiro pô cara nego conseguiu fazer um vídeo de 15 minutos falando das melhorias do jogo com esse trailer aqui de 2 minutos que foi isso que eu vi eu pensei que tivesse sido uma gameplay maior pessoal falando das melhorias e tal pô porra é só rust ai ai tá maneiro né olha lá as árvores se mexendo nego já botou a rust peladona do pc já né com certeza né os cara do pc são foda os cara nem joga o prazer dos cara é botar a mulher pelada a rust pelada e eu joguei a rust com a voz dela em inglês né pô a voz dela em inglês é muito boa cara em português eu não gostei não olha lá a nova mania dos games ela tá muito mais arisca né cara parece a ladenburga né muito mais astuta perceba o pé dela pô não vem de 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 pô pé dólatra você cara compra a pack do pé deixa eu ver se ela tá flutuando não parece que tá flutuando não cara parece que tá flutuando não olha lá tem que ser mais pra cá né não cara não tá flutuando não ela olha lá certinho vamos ver aqui mais no final ó não achei não que ela flutuando não não achei não que ela flutuando não no final ah aqui ah aqui flutuando né mas acho que isso aqui foi um bugzinho pô bug do milênio não sei o que acontece o boneco do Dark Souls flutua o tempo inteiro vocês não falam nada pô não eu achei maneiro o jogo pô tipo assim você falar que ela flutuou aqui em um momento é diferente dela flutuar o jogo inteiro né tem jogo que o boneco flutua o tempo inteiro ou flutua boa parte do tempo que é o caso do do Dark Souls no caso dela ela não não tá flutuando o tempo todo é tipo assim isso aqui isso aqui eu não gosto quando faz essas papagaiadas pra mim ela tem que chegar ali e meter ele uma porra aqui no maluco sanguinariamente e matar essa porra de dar pirueta por cima do cara e quebra o pescoço isso aí eu acho tosco mas é isso que a molecada jovem gosta né olha lá deu uma ajoelhada do Frank Mi explodiu pô a explosão é muito escrota né a explosão vamos lá de novo explodiu explodiu não sei o que aconteceu com o cara será que explodiu junto? não sai foi péssimo meu Deus como isso foi escroto esse balãozinho foi muito escroto balãozinho do pênis é o que eu to com medo do Horizon cara é da história porque pelo que eu entendi da história agora tem uma tipo uma parece não sei se é um vírus ou alguma coisa que tá tomando é conta da vegetação tá matando a vegetação do do oeste não é? é oeste então tem essa parada pelo que eu entendi é isso e e e ela tem que sei lá ver o que que tá fazendo isso não sei se é uma daquelas daquelas inteligência artificial sei lá que não sei se sobrou alguma coisa não lembro ou então se é o negão da Lost né pode ser que seja o negão da Lost que voltou não sei cara não sei se vai ser maneiro não porque o interessante do primeiro era saber quem era ela né porque que ela era bonita no meio de tanto boneco feio essa era a questão essa era a minha pergunta é o 17 desmatando a Amazônia é ela ela era feia quando ela era pequena ela era feia ela era aquela criança feia que depois cresce aquela menina tua amiga feia de infância que cresce e fica mó gata e que você nunca vai pegar porque você zoava ela de bebê cabeção quando ela era pequena entendeu? aí ela cresce fica bonitona e já era não tem mais chance criança Budipok pô Budipok é na maneira né então é isso aí o Horizon vai sair quando? Alloy in Adione metade de fevereiro é metade de fevereiro tem tem muita coisa né o God of War sai em fevereiro também? 2022? não né o God of War final de 2022 né o God of War não tem data né segundo semestre então em fevereiro a gente tem o Horizon o Elden Ring e qual é o outro jogo? o Gran Turismo que pô já fiquei meio desanimado com com o Gran Turismo Grid eu não quero nem saber Dying Light 2 e o Stalker Stalker teve gameplay nova? Stalker teve gameplay? não teve gameplay do Halo né vamos ver a gameplay do Halo vamos ver vamos ver o que vocês acham da gente ver essa gameplay linda da Halo? vamos lá vamos lá